Modelo metano comunitário. Utilizando gás metano de aterros sanitários para providenciar energia à comunidade. Uma colaboração entre a Carolina do Norte e o Nordeste brasileiro. Aterros sanitários são os maiores produtores de gás metano de origem humana. Metano tem um impacto ambiental 23 vezes mais potente do que uma quantia equivalente de dióxido de carbono. Pode-se decompor material orgânico de aterros municipais e produzir energia com este material. Alguns dos usos desta energia são aquecimento, produção de eletricidade e cogeneração de calor e eletricidade simultaneamente. Aqui está uma lista de outros usos de gás gerado por aterros sanitários. Embora aterros sanitários se localizem fora de áreas principais, nunca são inteiramente seguros e há sempre uma comunidade residindo por perto. Aqui está uma foto de uma escola próxima ao aterro de Maracanãor, no estado de Ceará, Brasil. 50 a 60% do gás emitido por aterros sanitários é composto de metano. Em vez de destruir o gás ou permitir que ele entre na atmosfera, o metano pode ser utilizado para fins produtivos. A Universidade Appalachian State, na cidade de Boone, na Carolina do Norte, está procurando universidades brasileiras para formar parcerias para identificar soluções para problemas energéticos. O Centro de Energia do Appalachian State tem como foco pesquisa e política na área de energia renovável. No Brasil, há muitas agências sociais dedicadas ao melhoramento das condições de vida do povo. O Centro de Energia tem um programa de utilização de gases de aterro que concentra em pequenos e médios aterros e uso do gás pela comunidade próxima ao aterro. Temos então que fazer a próxima pergunta. Como pode ser utilizado o gás para o benefício da comunidade? Aqui está uma foto de uma favela. Parceiros no Brasil incluem o presidente da Associação de Cantadores de Lixo e autoridades municipais e estaduais. Na Carolina do Norte, a organização Energy Exchange atendeu a comunidade local criando uma incubadora de negócios para artesões na área. O gás metano gerado pela decomposição de lixo aquece fornalhas utilizadas para assopradores de vidro e produtores de cerâmica. O calor gerado serve para o aquecimento de estufas. Estima-se que a utilização do metano economizará um milhão de dólares durante os 20 anos de utilização do gás do aterro. As fornalhas atingem 2.000 graus Fahrenheit, ou seja, mais de 1.000 graus centígrados. Isto utiliza cerca de 60 kW por dia. O produto final, um objeto de arte criado de uma maneira responsável ao meio ambiente. As semelhanças entre o Ceará e a Carolina do Norte. Como se pode ver em algumas dimensões, as duas áreas são bem comparáveis. A Prefeitura de Maracanã está sempre disponível para responder as nossas perguntas. O Centro de Energia da Appalachian State University, sob os auspícios do programa Metano ao Mercado, da azeite de produção ao meio ambiente, tem se esforçado para responder tais perguntas, trabalhando em conjunto com agências estaduais do Ceará, procurando aliviar a pobreza e proporcionar um futuro mais seguro e limpo. No programa Metano ao Mercado, concentramos no seguinte, redução de emissão de gás metano, proteção de fontes de energia, melhoramento à qualidade do ar, proteção industrial, redução de gases de estufas, educação, eliminação de pobreza, extração de gás metano, integração de comerciantes legais e envolvimento de todos os afetados. Até hoje foram visitados sete aterros sanitários no estado de Ceará. Na Carolina do Norte, há 22 projetos operacionais de gases de aterro, 10 gerando eletricidade, 12 gerando aquecimento, 18 sistemas de coleção de gás. Esses 40 projetos poderiam substituir por 660 milhões de barris de óleos por ano ou gerar mais de 70 megawatts de eletricidade, o suficiente para 42 mil habitações típicas americanas. Os usos deste gás na Carolina do Norte, uma área muito agricultural, poderiam incluir desde a desidratação de batatas doces até a produção de cerâmica, vidro e entre outros usos. Possíveis usos no Ceará poderiam incluir combustível para fornalhas, processamento de material reciclável, processamento de produtos agrícolas ou alimentícios, refrigeração e outros. Aproximadamente 12 mil pessoas no estado de Ceará são catadores de lixo, cujas vidas dependem nos aterros sanitários. Em Maracanãú, um dos aterros com maior potencial, mil pessoas dependem no aterro. Isto sugere que Maracanãú é uma opção ideal para começar a implementação de um programa comunitário para a utilização de gases de aterro. Futuros projetos são prováveis em Aquiraz e Manaus. No Amazonas, catadores necessitam de melhor trabalho e melhor qualidade de vida. Inscreva-se no canal. Para poderá-se novos projetos e outros, please contact Stan Sture, Landfill Gas Program Manager, Appalachian State University Energy Center. From Pollution to Solution, the energy frontier to be explored further in Ceará, Brasil.